É isso mesmo que nós queremos? Há muito tempo nós queremos isso. Daqui a gente vai... Chegou o momento, é claro. Chegou a hora, chegou a hora. Agora, a nossa responsabilidade é muito maior agora. Nós não estamos só para mostrar os dentes. Realmente não estamos só para fazer a tradição. O pessoal vai pensar muito no Vidal, Kiko. É, eu acho que é fundamental isso, realmente é fundamental. Uma reformulação realmente no showbiz também, né? Toda a reformulação do showbiz brasileiro. Pessoal, cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. É, moça, é agora que eu quero... O pessoal está moriçado. Cinco minutos para começar. Vizinho, as crianças mudas, telepáticas. Pensei nas meninas cegas, inexatas. Pensei nas mulheres mortas, alteradas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Eu nasci em Bela Vista, Mato Grosso. No dia 1º de agosto de 1941, eu me lembro do meu avô tocando violão e cantando, né? Coisas que ele compunha e coisas de outras pessoas. São guaranhas e... Eu não queria nascer de novo, eu queria voltar como espírito guardião da natureza. Como a gente compreende o tempo, ele é uma invenção. Não existe ontem, hoje e amanhã. O tempo é. Sou muito primário, sou muito terra, muito pé no chão. Coça em cima de mim, pele e terra. Coça em cima de mim, pele e terra. Coça em cima de mim, pele e terra. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, Ela me conta sem certeza tudo que viveu. Que gostava de política em 1966 E hoje dança no frenetic dance em Deus Isso que você vai ver aqui hoje, acontece aqui Quando acaba, eu vou-me embora, eu não levo isso comigo não Um pouquinho, isso é uma sereia do nece Então eu escuro Lá, 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 lá Fala Lá, 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 lá Fala 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 Fala